Fala, meu pequeno gafanhoto! Luciano Matos na área, sou servidor público e este canal tem a nobre missão de agregar valor na sua vida. Para quem está aguardando o concurso público aqui no Nordeste, novidade aí, concurso público Corpo de Bombeiro Militar do Alagoas. Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas. Vamos aí, 170 vagas para o curso de formação de oficiais e praças, tá certo? Então, vagas aí para oficial e praça do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas. Bora lá, né? Resumindo aqui, são 20 vagas para o cargo aí de aspirante a oficial. Pessoal, clique aí no gostei e se inscreva no canal, verifique sua inscrição aí caso não seja inscrito ainda, tá beleza? Verifique aí porque o YouTube está desinscrevendo o pessoal. Então, dando continuidade aqui, né? 20 vagas aí para o cargo de aspirante a oficial e 150 vagas para o cargo de soldado bombeiro militar, tá beleza? Bora aqui, notícia. O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Alagoas, por meio da Secretaria de Estado em Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, divulgou o edital de um novo concurso público para o curso de formação de oficiais e curso de formação de praças. De acordo com o respectivo edital, o certame é destinado ao preenchimento de 170 vagas, distribuídas entre aspirante a oficial, que eu falei aí, né? As 20 vagas e soldado bombeiro, né? Que consiste aí em 150 vagas para soldado. Os valores e remunerações alternam conforme a situação de participação no seu respectivo curso de formação. Preste atenção, Chechelento. Preste atenção na remuneração aqui, ó. Para aspirante a oficial, os valores ficam entre 3.303 reais, né? A partir do terceiro ano, a 9.602,72 reais. O valor de 9.000, né? O valor superior a 9.000, quase 10.000 reais, é quando o aluno oficial se forma, ele conclui o curso de formação. Tá, beleza? Já para soldado bombeiro militar, o valor inicial é de 1.649 reais na condição de soldado e pode chegar até 4.250 reais na condição de soldado, né? Soldado aluno, aliás, ou seja, aluno soldado com 1.649 reais durante o curso de formação. Tá, beleza? Aqui falou só soldado, né? Mas depois do curso de formação, você aí como soldado formado, né? Bombeiro militar do estado do Alagoas, remuneração superior a 4.200 reais. Tá, beleza? Nessa época de crise aí, né? É uma remuneração, querendo ou não, vale a pena, né? Por muita gente aí pode falar, ah, é uma remuneração baixa, mas você ter uma remuneração aí inicial de 4.260 reais não é tão ruim, não. Tá, beleza? Requisitos. Requisitos aí. Os interessados em participar do concurso, é preciso se atentar aos requisitos solicitados em cada cargo. Tais como, data prevista para matrícula no curso de formação, é necessário ter concluído aí a última série do ensino médio equivalente. Ou seja, nível médio completo, Chachalento. Basta você ter nível médio completo, tá certo? É, também é solicitado aí o ingresso na corporação, é, para o ingresso na corporação ter idade mínima de 18 anos completo na data de nomeação. Ou seja, você tem menos de 18 anos, você pode fazer a prova, pode fazer a inscrição no concurso, pode fazer a prova. O que você precisa ter é 18 anos, aqui na data da nomeação, tá beleza, Chachalento? E no máximo, 30 anos completo isso aí, até a data limite para inscrição no concurso público, que é bacana, né? Na PM Bahia, por exemplo, a idade limite de 30 anos se afere aí na matrícula do curso de formação. Que é ruim, que é complicado, porque pode enrolar, pode demorar. Aqui não. Aqui é na idade do concurso público aí, na data limite de inscrição no concurso público. Basta você olhar no edital, pronto, não prejudica ninguém, você já tem a ciência da idade limite até ali e acabou, né? Então, maravilha, 18 a 30 anos. Pode fazer com menos de 18? Pode, porque 18 anos é na data da posse, tá beleza? E idade limite aí, 30 anos na inscrição do concurso público, tá certo? Os interessados em participar devem efetuar as inscrições no período de 17 de maio de 2021 a 21 de junho, ou seja, 17 de maio começa agora, né? Hoje, começa hoje a 21 de junho de 2021. Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, horário oficial de Brasília. Vale lembrar, né? R$ 95,00 aí, a taxa de inscrição. O concurso será aplicado aí pelo SEBRASP, tá certo? CESPNB ou SEBRASP. Então, concurso aí, SEBRASP. A banca SEBRASP aí. Vamos verificar aqui, outra informação relevante. A prova objetiva e prova discursiva estão previstas aí para serem aplicadas no dia 8 de agosto de 2021. Então, dá tempo aí você jogar duro, dá tempo aí você estudar, tá certo? Tem gente que já estava esperando esse concurso, já estava estudando antes do edital, que é o correto, né? Você tem interesse aí no concurso, PMBA, Polícia Civil da Bahia, PM Alagoas, PM Pernambuco. Estude antes do edital, Xexalento. Para depois que sair o edital, igual saiu aqui, eu não ficar correndo aí, não ficar desesperado. Tá certo? Sem falar que deve-se resolver questões, muitas questões. Beleza? A princípio, verificar outra informação relevante aqui. Fonte PCI Concursos. Então, a hora, né? Chegou. Você que tem interesse aí em concurso público, veja aí uma excelente oportunidade. Tá beleza? Clique aí no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.